Olá pessoal, eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que as empresas devem fazer em relação aos trabalhadores que pegaram o vírus da Covid-19. Mas antes, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, primeiramente é muito importante destacar ações que toda e qualquer empresa deve fazer nessa época de pandemia. Então é importante que as empresas façam ações preventivas para minimizar o risco de contágio por parte dos trabalhadores. Ações essas que todos nós conhecemos, como por exemplo, distanciamento, álcool gel, máscaras, caso o trabalhador consiga realizar o trabalho em casa, que seja concedido o home office, enfim. Agora vem a questão, e se o trabalhador pegar o vírus, o que deve acontecer? Primeiro, é importantíssimo que esse trabalhador informe imediatamente o resultado para a empresa, porque assim a empresa vai saber do resultado e vai conseguir tomar decisões, principalmente em relação aos trabalhadores que conviveram com esse que está infectado. E pessoal, vem uma questão que é muito importante, e qual que é o tempo de afastamento em relação aos trabalhadores que pegaram Covid? Então, o tempo de afastamento de quem foi diagnosticado com a Covid deve ser determinado por médico, eu vou repetir, por médico, e deve respeitar os exames que indiquem que a doença foi totalmente vencida. Então, não é que você pegou a Covid, você está assintomático, já passou 14 dias, está se sentindo bem, que você pode voltar por livre e espontânea vontade, não. Então, tem que ter um médico atestando isso, tá? Muito importante esse ponto. E aí, vem a grande questão, Covid-19 é considerada uma doença ocupacional? Ou seja, pode ser relacionada a um acidente de trabalho? Então, pessoal, é aí que é a resposta, depende. Veio até uma proposta para que Covid fosse comparado a um acidente de trabalho, só que isso rapidamente caiu, porque seria um caos em relação às empresas, porque todo mundo que pegasse Covid ia ter os benefícios de um acidente de trabalho, como, por exemplo, a estabilidade de um ano. Então, o ponto hoje é que depende. Por quê? Se o trabalhador que pegar Covid conseguir comprovar um nexo causal entre as atividades que ele desenvolve e as ações com dolo por parte da empresa, aí pode ser considerado, então, como um acidente de trabalho, tá? Então, é muito importante que a empresa tenha o mínimo de bom senso para aplicar as ações preventivas, para não expor o trabalhador ao vírus de uma forma desnecessária. Por quê? Se esse trabalhador pegar, ele pode sim comprovar ou relacionar essa doença a um acidente de trabalho. E assim ele ficaria com estabilidade de um ano. A empresa teria que pagar FGTS, enfim. Então, empresários, muito cuidado em relação a isso. Se vocês gostaram desse vídeo, então curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!